Tem um... dando bom, velho. Acabou, acabou. Nossa, velho, dei 3k muito cagado. Ele tá onde? Morreu, velho. Ele tá ali, ele tá ali, mafio, 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 mafio. Fazendo granada e o caraca... Tá com o defuse dele. Ai, ai... Bota a cara, bandida. O Ale roubou meu bagulho, o Ale tá com o nome cão. Caralho, deu nem tempo de limpar a bunda. Ainda bem que eu tô gravando. Melhores momentos. Relaxa, ninguém assiste o teu canal. Nossa... Nossa... Aí, agora cortou meu coração. Caralho! Na moral, fui muito tranquilo, velho. Foi, foi mesmo. Foi otário. Sabe que eu dormo no meu canal? Tem um garagem. No meu canal... Tô passudinho editando. Tomei? É outro. Você nem da onde eu tomei, mas eu tomei. Você tem ele. Nossa, lá de cima. O cara tá lá em cima. O cara indo na casinha, velho. Mafio, você tá sozinho. Mafio, você vai ser estuprado. Estuprado. O cara tava tomando um tiro. Aí falou, vamos jogar uma flash na cara dele. Não entendi nada. Toma seu bobo. Só aqui, ó. O maior campo do mundo não acerta, porque era de um HF. Toma seu bobo. Um HF, cadê? Ô mano, vamo dentro aí, vamo rampa ali e descer B. Por favor. Vamo. Vai, Duto, então, ruxa Duto? Compra colete aí, que boxe. Não, velho. Não ruxa Duto. DC, B, e rádio. Já tava fazendo erro pra pegar algo que eu posso. E rádio. Tô muito cego, mano. Aborta a missão. Faz o seguinte, vem cá, me cego aqui. Vamo, Duto, vem, Duto, vem, Duto. Vamo abrir, vou quebrar, a gente entra. Rápido. Galera, vem plantar, vem plantar. Técnica. Vamo esquerda aqui, bota. Em cima, talvez. Ô mano, em cima de tu aí, mano. Nossa senhora, velho. Vamo correr, abrir a porta, quebrar Duto, cair todo mundo rápido. Dá certo. Saindo correndo. Dá certo não, mano. Vamo plantar. Mas vamo tentar, né? Vamo plantar. São que horas, mano? Não troca, velho. Só cai. Tuts, 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 tuts. Quero... O cara tem... O cara tem um AVC, mano, fazendo bagulho. Joga só essa que é o maior que trabalhar. Vocês são ricos. O canal... Caraca, não era pra ir Duto. É, velho. Os caras não... Tem um Duto fora também. Não, não desbloquei, mano. Só plantei. E aí, aí, aí. Duto já, rapaz. Duto, duto. 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 Ah... Rafa, que tu não tava protegendo a bomba? Eu não consegui descer. Tô muito gordo. Tá bom, foi bom. Tá bom. Mano, defender bomba contra o... Impedir pistola sem colete? Claro. Tô, não tem, mano. Arranjei dinheiro pra gente comprar granada. Senão a gente só tinha um rifle. Tem que smocar, mano. Não é minha. O mérito é meu. Eu sei. Não clica aí, time. Vocês tão matando nada, velho. Você matou um, velho. Olha o cara, mano. Ó, deu uma assistência. A WP ali, ali. Tô com o don'tinho na cabeça do... Quero brincar das armas, não. Minha up, ele aí. Vai com a vida sem eficiente, volta a miar da WP ali, ali. Entra o laranja pra plantar nessa desgraça? Mano, eu tô seguro. Tão embrevendo. Sai, sim. Tem móvel aqui, fecharam a porta. Não dá pra entrar por aí, não. Isso. Tem sim, mano. Menos 60. Nossa senhora. Olha. Tá molotovson. Ali, aí, na sua direita. Fora bem. Onde cês tão, velho? Não é, mano. Tô, tá na hora de se espantar a bomba. Já passou da hora de plantar bomba. Paranquece. Olha que bom. Olha. Rapaz, olha céu. Que bom que cê tá aí. O cara mata um e mata o outro. Impossível. Tá subindo, eu acho. Eu explori, meu. Uuuuh. Mano, baixa aí. Vai, vai, boost. Vai. Tô, velho. O cara tava de aula. Porra, cê tem que pular o bagulho pra levantar, né? Calma aí, o verde. Não. Dá um drop aí, dá um drop. Dá um drop aí, dá um drop. Dá um drop aí, dá um drop. Bora, Rafa. O quê? Vamo roxar fora lá, em cima do roxo. Vamo. Cê sabe fazer o boost, mano? Cê tem que pular e quando cê pular eu começo a correr, mano. Claro, ó. Eu sei. Vai, abaixa aqui. Vamo daqui mesmo, vai. Ah, mas a gente quer ficar zoando, velho. Vai. Entendeu no seu nome? Cê é o velho. Piada, piada. Lá em cima, no céu. Tu esquerda em cima, Rafa. Vem, céu. Cadê o cara dando o P, velho? Tá dando em cima de cima. Que cara, céu, o Oxo. Como é que cê vê o capacete que tá em baixo? Planta o Q-Box. Q-Box ali, ó. Planta lá atrás, lá atrás dos dois galões. Aí, ó. Nem sabia que era aqui. O cara tá fora que ainda deram o P, mano. Esse cara vai querer guardar de novo, velho? Não, deve ir aí, céu. O cara tá aqui, ó. Tinha como subir por aqui, esses caras tiraram a escada, velho. Onde? Não. Terroristas ganham. Ha, ha. Ha, ha. Ah, vou jogar de alto. Não, filho. Dropa o salto pra mim, favor. Que eu trouxe pro... Que eu te comprei uma carro. Obrigado. De nada. Vou fazer o... O... Agora vai dar certo. Bora então. Vai, vai mesmo, vai mesmo. Então vambora então. Aí, baixa. Caralho. Meu ping do cão e do coisa é igualzinho. Ele tava... Aqui. Arna. O Mafia estragou a nossa brinca. O Mafia bombou, me segou. O Mafia está bom ladão, gente. Ele não mata... Vai plantar aí, rapaz. Seu, 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 seu. Seu, seu, seu. Seu, seu, seu. Seu, seu. Seu vai ter, menos. Certo, dobro. Boa. Casinha, casinha. Tá azul que boxe, lá em cima Sobe essa rampa aí Sobe essa rampa aí Tá dropada lá, seu 4 Lá em cima, lá em cima Sobe essa rampa e vira direita, direitona Aí, aí Melhor ele subir pelo Get Vai, pode ir, pode ir, não vai, vai, sentiu Direita, esquerda Direita, direita Vai pra esquerda, vai pra aí, vai pra aí Vai ter uma escada na tua direita Depois dessa sala aí Tem ninguém aí não, pode confiar Essa escada amarela aí, sobe ela Só vai ter alguém depois que tu subir a escada Pensei que aquele corpo fosse um cara Vai, 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 ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo, aí tu vai ter que ver ele aí matar Ele tava dentro daquela casinha ali Do container Tem 20 segundos, tá É, mais rápido Tomou Fui Fui da égua Morreu pro Marotage Marotage Com a foto do sabotagem Marotage, favela do canal Não O rap é compromisso Nossa, velho, instalei minha coluna, mano Ai, ai Nossa, velho, peraí O rap é compromisso Não é viagem O rap é minha vida, amiguinho Ah, velho, não Mano, o que que esse cara tem? Nossa senhora, ele puxou a mira, velho É que é um... O que o box tá olhando os vidros, mano? Nice shot O box tá mais perdido do que o S.A.V.S.A.L.E.T. O que o box tá olhando dentro das salas, mano? Olha lá Não tem ninguém vendo o box Não, eu tô vendo como é que é bonita a textura Ah, tá Somado a Minecraft Morreu Nossa, velho, tu deu um tiro na cabeça do maluco ainda Vem cá, no CS, uma parada No CS 1.6, você atirava em alguma escada, você não acertava tiro nunca No CS GO também, não é? Não, sim, é mais difícil Mesma coisa, só de 12 12, você atira em qualquer coisa, scout também Então quer dizer que na escada? Da escada, você não acerta nada Você acertou ali, mas é só... É random É uma cagada É É como se você estivesse pulando Hum, por isso que de 12 você acerta e de scout também Muito cego, mano, tô muito cego Que isso, onde é que eu tô? Não tinha mesmo Tem casinha amarela aí, tem dois Ah não, velho, rádio Vai entrar, azul, 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 azul Tem um céu, velho Em cima de tu, em cima de tu Tô escutando Sete barra Você é um terrorista Eita Da próxima vez não para pra trocar não, mano É entre em algum lugar, tá ligado Atirando dano Ainda mais de SMG SMG, tu atirando dano, pega Pode crer Pô, vamos comprar uma Tá, que bom que você comprou Fica com dois mil na conta aí Compro alguma coisa, vamos entrar rampa Eles vão molotovar, velho Se eu tenho smoke Nossa senhora, tem dois aqui Nunca fazem dois Dois na rampa Eles jogaram Igual coisa inflamável Nossa, caí com a C4 pelo menos, rapa Tô todo fodido Prontei Cara, o barulho desse mapa é muito bugado, mano É porque os bombs são muito Próximo Próximo, né Em cima do outro Não, mas não é nem isso, cara Eu tava escutando o cara fora Eu achava que ele tava numa posição E ele tava em outra, cara Agora o Dalupe vai cantar, hein Vou até me endireitando a cadeira aqui, mano É, esse mapa é CT puro, mano Eu fiz dois rounds, tá bom Agora, pelo menos mais três, velho A gente vai ganhar de 8 a 7 isso aí, mano Vai virar 8 a 7 Obrigado pela flecha Nossa senhora, como é que eu subi ali? Foi você não foi? Vai, galera Foi eu o quê? A minha foi a primeira que eu mandei pro... A minha foi em segundo, mas eu banguei depois que você já tinha morrido Eu não banguei pra ninguém, não, mano Tu bangou fora, eu me segou Não banguei nenhuma flecha, meu banguei tá aqui, ó Ah, foi uma flecha É porque eu vi azul, geralmente eu olhei o azul Plantar, vai plantar roxo Plantar em cima, meu, em cima, em cima, em cima, em cima Não, era nesse mesmo Não, era nesse mesmo No outro também dá Mas nesse daqui também Tinha também Tinha até uma escada que dava pra subir nele do bomb Ah, esse cara é o seguinte Que eu fiquei procurando dentro dos lanchinhos Ah, eu vou bangar de novo Aí eu vou me passear Não, velho Não banga Não precisa bangar Eu bango É a banca que é atrás da cara Dá pra gente de volta Agacha aí Galera, eu tô indo bem Galera, eu tô indo bem Galera, ah Galera, eu tô indo bem Galera, eu tô bem Galera, eu tô bem Onde que eu tomei esse tiro, velho? Tem duto Onde que eu tomei esse tiro, velho? Tu... tu ganha Tô achando aqui Aqui, ah, ó Fecha a porta e espera, velho Tô fechando não, pera aí Direita aqui, bota Tô defusando Tô defusando Tô defusando Tô defusando Eu ia do cara defusar Não, eu ia do cara defusar Não, eu ia do cara defusar Era a única opção dele ali na posição que ele tava Não, velho Entrava duto Na posição que ele tava ali Não dava tempo não Era Ia demorar muito, ele ia cair Se ele entrasse duto ia dar mais de 5 segundos Mas não... a bomba tava quase explodindo mesmo, tá bom? O cara tá de novo em barra 2, lá, velho O cara tá de novo em barra 2, lá, velho Mara ou sai? Primeira vez que eu tô jogando comp nesse marco Também, velho Já joguei várias vezes As vezes o seco só não joga Pegando lá já Tem um cara em cima da... no céu Fora, mano Menos 49 pro céu Morto Vem plantar, vem plantar, vem plantar Olha onde você agora tá, velho O cara tá dropado Tá lá fora Cara aí Ah, mano Seu carro tá dropado Uhum, tem um cara atrás de mim aqui, mano Tem um cara aí, nessa casinha aí Tem um cara que caiu Ah, o cara caiu, mano Eu pensei que tinha outro no... 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 negócio Desce, 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 desce Tem um cara aí Tem um cara aí O fogo foi plantado Ah Ah Quando o cara for defusar, tu abre a porta... abre e fecha a porta, aperta aí duas vezes rapidão Mas não bota a cara não que é WP, velho Ele vai te varar Não, vai dar tempo não, vai defusar direto Droga não Ele pulou Ele pulou, apenas dropou a droga pra É, um x1 de AWP não é... não é... não é viável Alp pra R&P que é horrível, mano Mais Nuking Eu fico muito perdido no som desses mapas, cara. Sério? Eu entrei no bagulho e tava ouvindo várias paradas e eu não sabia o que que tava. Tô nervoso. Ah, vem. Menos 61 dando bomba atrás dos galões. Eu estou levantando a bomba. Encarar a força. Me ajuda. Boa. Não me matei. O cara se matou, velho, agora que eu vi. Eu tenho um drop, toma aí. Me dá um drop aí. Te dei, te dei, tomo nas tuas costas. Valeu, valeu. É nóis. Você tem uma cara de terrorista, hein, velho? Tem mais com essa meia na cara aí, a meia da avó. É terrorista. É especialista. Me segura. Me segura. Me segura. Espera aí, vai um. Boa, boa. Só plantar. O cara ai! O cara ai! Esse time ta uma máquina É oito a sete aqui mano Alguém quer drop? Depois eu vou bem Pera ai Tem que nadir pra cacete no chão Tem que nadir pra cacete no chão Tem que nadir Tem que nadir Help, help, help Eu to com a bomba aqui Tem céu lá, tem céu, tem céu Ai cacete Tô perdido Ah minha dor, você ta fazendo efeito Ah que céu, céu, céu Em cima ali que box é a escada Cadê a escada porra Ai ai, na sua frente Tc4 vai não Ele ta mirando Ele ta mirando ai cara Que susto do caralho Oh damn Eu vou ficar rampa Quase que eu morro pra esse cara Ele tava olhando pra fora Acho que eu vou ficar fora Olha um fora, um fora, um terra Um fora, um terra Um no céu Um rampa e outro lurking Vou ficar céu, boa do céu E um lurking Fora B é um baixo, B é um em cima Sim E os outros dois é B Cara, A baixo e A cima É um eu na rampa E um lurking Um fica rodando mapa procurando tudo É o seu lurking Eu vou B Porque no N só tem um A Eu sou o nome difícil que o rapa falou Lurking É A? Tô plantando A já Tô plantando A Ah mano Travei, travei Tem 3K muito cagado Ele tá onde? Morreu velho Ele tá ali, ele tá ali, Mafio Nós um, nós um, nós um, um Fazendo o granado e o caralho Tá com o defuso dele Tudo por isso The fofinian Ours Ours E aí, Mafio E aí, Mafio Tá bolado, tá Tá bom É a cara de bolada Ele Ele tá até quieto aí ó Cuidado Soverem seus inimigos Vai baixar sua avaliação Ok Solta, Solta Solta Tem primeiro mesmo? Fiz, fiz Espanhol É Fiz Aqui é manjador dos inglês rapaz, eu assisto Breaking Bad sem legenda, não entendi nada. Tem mais 2 rampas. E é sacanagem. Mouse acabou, mousepad. E aí, mano, tô ouvindo uns caras parece que eles estavam aqui, ó. Eles forçaram, tá? Sim, eles forçaram. Eles vão mais um eco agora. Olha o que ela faz, um baile funk, quase um. Essa novinha é terrorista. Baile de favela. Tá nervoso? Dando tiro no cão? A flecha é essa? A flecha para bangar as pessoas. Tem aqui fora. É nóis ali, Zodo. É nóis. Olha ali, olha a key box, deixa eu drop. É nóis, saco. Olha o que quer drop? Não? É, um drop aí. Pega fomas aí ou ali. Ô mano, pera aí, é minha essa troca aí. Caralho. Google um tronjulator. Não, só duvido daqui não é prova de bala, o de cima é. Tem fora. Em cima, em cima. Lá em cima ali, lá em cima ali. Eu não tenho como sair daqui, cara. Tem como. Vou morrer. Peguei, peguei um. Renato. Renato. Nossa, o cara me caga a bala, velho. Deploying flashback. Lá em cima ali aqui, vó. Sai aí. Nossa, eu fui matar o amigo dele, cara. Tirei smoke. Eu esqueci, eu também atirei na escada, velho. Por isso que eu... Aff. É a vida, é fora. O Mafio atirou até no vulto ali, ó. Bem fora ainda, velho. Tá um WP aqui, velho. 2x2, velho. 2x2, velho. 2x1 joga junto, velho. 2x1, porque o Mafio tá com 18 de vida. O Mafio também é bolinha de ouro, não coloca não. A bolinha de ouro. Tomei. Tomei. Tira a cara, Mafio. Nossa, eu não vi que o Mafio tava com 18 de vida. Mafio, tira da... Tira a cara. Eu te vi, eu já fodeu. 15 segundos, Mafio. Só enrola. Só enrola, só enrola pra fora. Mafio. Deu bobeira, caiu na frigideira. Cê viu que o fogo tava ali e o cara tava roxo no fora. Achei que ele tivesse tacado por ali e depois virado do outro lado. Não veio. Eu faria isso. Estreifa. Já te ensinei a estreifar. No fogo? Não, mano. No... 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 Dentro? Ah, tá. O cara não tá dentro, ele tá dentro. Fica olhando fora. Se tu seguisse a calma, eu falei pra tu sair correndo. Não ia dar mais tempo, mas eu preferia jogar. Não tinha pra ele correr. Tinha, pra fora. Tinha, pra fora. Quando tu viu o cara dentro, tu corria pra fora. Ele não conseguia. Ali, tem céu lá em cima. Lá embaixo. Fora. Ah, aqui. Aí, a sombra do cara aí em cima. Calma. Conseguir com a azul? Tá aí. Dá a cara não, mofio. Dá a cara não, mofio. Dá a cara não, mofio. Porcaria. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Me espantei do fora. É... B, quer dizer. Vai duto. Ele vai ouvir. Descer no shift, pô. O cara de galil deu essa bala aí, mano. Cagou. É o último. O último deles, ó. Foi o último? Não. Sei lá. Tu eco, vou roxar fora. 10x10. Deixa eu... Droga pra você. 5x7. Vamos chafar. Vamos agar aí. Já chega de ser 5x7. Tem mais um. Em cima, em cima, em cima. Em cima. Em cima. Tinha mais um, né? Nossa, velho. Tinha dois em cima aí. Pox. Em cima de tu. Nossa. Boa. Se não fosse o cara de AK, tu ganhou. O que? Comprei em pcerca, pô. Tu maluco. Puta agora, eu comprei tectel. Fica lá fora então ali. Tá fazendo o que? Fora. Eu tô acionando fora, mas eu tô morrendo muito. Fica lá fora então. Fica lá fora. Fica lá fora então. Fica daqui. Não, fica daqui onde eu fico, ó. Fica daqui, ó. A coisa eu deixo aí fora. Tu vê lá em cima. E se tu botar aqui, tu vê se os caras tem um posto na janela da esquerda, tá ligado? Ah, tá bom, cara. Tá bom. Ah, bem. Boa. Acho que a gente tem outro time, outros jogadores no time. Tem uma teacominha lá dentro da garagem, Rafa. O último tava fora de aula. Ah, filho da puta. O último tá fora de aula. Pode dar volta. Tá acima dele, não. Subbox, põe a arma na mão, pelo amor de Deus. Ele vai vim... Vira suas costas, Subbox. Direita. Provavelmente ele possa... Ele pode vim daí, tá ligado? Vai não, da cara não, da cara não. Cai só aí. Relaxa que tá direita e ele não vem não. Só da outra esquerda. Ele pode vim do céu. Eu tô céu. Não. Do céu que eu tô falando do Keybox. Ele pode pular. Mas não bota a cara não. Relaxa. Vai não, Keybox. Esse cara... Ele tá aí, ele tá aí, ó. Não dá. Tatear porque esse cara é fã. Aqui o cara aqui. Ó a Rafa mirando ele. Calma aí, mas Rafa não mata. Aham. Counter Terrorist Win. Pega a WP, Rafa. Pega, 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 pega. Aí, anda aí. Tentei avisar, foda. Ai meu Deus. Ninguém drop não. Drop a minha Keybox. Olha pra cima, amigo. Move it, move it. Aí, ó. Pega ali, ó. Pega ali, ó. O cara quietinho ali no canto dele. Tem a área fora. Colocando fogo. Colocando flashbang. Colocando fogo agora. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Tem portinha laranja ali. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Ah, tomei. 44. Ainda não vi. Boa. É AK, AK, AK. Yeah. É, alguém tem drop aí? Tenho. Eu tenho. Dante dropou. Dante dropou. Ai meu Deus. Dá a W. Que box luto pra pegar. Não. Não. Nós temos um coach no ground, meus amigos. Ninguém aqui fora ainda. Cuide ali dentro. Tem... Tem rádio aqui, mano. Vai ser por aí então. Nossa. Mano, esse moleque só dá balacinho, velho. Vai tomar no cu dele. Tem rádio aqui ainda. Tem rádio aqui. Vai ser por aí véi. Verão sair daqui. Será que eu mando a bank cuidando por lá, velho? Nice, 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 nice. Tem rádio aqui fora. Tem rádio. Tem rádio aqui fora. Tem rádio. Tem rádio. Caiu. Caiu o B. Caiu o B. Caiu, meu. Cai do TUTUTUTUTUTUTUTUTUTU. Vai, vai, vai! Caraca! É igual bosta aqui! Onde fica? Pera o fake no fake! Dentro do dudo! Dentro do dudo! Entraram lá, velho! Entra o LBP, rapaz! O marotagem! Marotando! Ah, mano! Eu passei a faca nele, desgraça! Pega a WP aí, por favor! Devo usar aí! Boa! Pode ser, pode ser! Pode ser, pode ser ali atrás! Obrigado! Dá um drop aí, velho! Que é o quê? Eu tenho... Eu nem... Nossa, velho! Deu barulho, deu dano na facada nele, mas não deu dano nele! Eu vi! Tá na catela! Boobie, boobie! Foto pro... Fida é, velho! É thumb, cara! Os caras não... Não vem aqui fora, velho! Já consegue negativamente! Já tem ali, já tem aí! Eu ajudo, o cara tá em cima, mano! Onde é que é esse troço aí? Tá aqui em cima, mano! Minhas balas começaram a entrar, mano! Ó! Tem, tem aí! Mas vai demorando! Tem portinha! Liado na, na, na portinha do... Azul, mano! Tava na direita, meu filho! Que sacanagem! Que sacanagem! Respeita o cão, mano, velho! Véi! Já tem uns 4 rounds... Droparam já? Dropa aí! Espera aí! Um de cada vez, ô cão! Dropa aí! Ok! Aí, dropa aí! Já tem uns 4 rounds que os caras não vem aqui fora, velho! Claro, mano! Fora tá lacrado! Mas não tá deixando os caras sair, velho! Não! Fecharam a porta, não é não? Esse aqui agora! Nossa, foi sem falar que eles foram fora, velho! Exato! Desculpa! Desculpa! Que isso! Tem um cara ali, velho! Aqui embaixo! Desculpa! 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 Veio fora! Ficou até com trauma agora! Até rimou agora! Carai! Eu achei que eu tava em último! Cara, tu é o bichão mesmo, hein! O Mafio que é uma bosta mesmo! Eu pensei que eu era pico, matou que é pico! Os caras vieram fundo aqui agora, morreu 3! Se vieram abaixo ali, eu matei 3 por meio! O Mafio sempre fica em último, cara! Normal! Né? E eu achei que eu era o pior! Tipo, eu sou ruim, mas o Mafio cheirou esse pior do que eu! É, vai ser ele vai dançar de novo! Não, o Michael tem que ir aqui, ó! Olha isso, mano! Não encaixa uma bala nesses caras, velho! Nossa, o cara tá... Tem aqui, tem aqui, tem aqui! Calma aí, calma aí! Ah, faltava um! Faltava um! 44, 44! Aparecei, Mafio! Pistol, 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 pistol! Ferre, Mafio, por favor! Ferre! É grevo! Eu quero ficar positivo! Fede round! Também! Eu nem atirei nele, hein! Eu nem atirei nele, hein! Deixei e o cara atirei! Eu tô um positivo só! Matei 3 em último, o cara não foi! Vai agora, Phil! Vai na pistola, vai pra B! Vai pra B, na pistola! Eu só falo que ele é bom pra caralho que ele vai ficar ruim! Tu joga muito, cara! Phil, vai na pistola, o cara tá com 10 de vida! Atrás, atrás, atrás! Ih, é pra cá! Tira uma foto com o cara, hein! Meu Deus do céu, mano! É uma foto que o outro! Obrigado! É que o Alain pediu pra deixar pra ganhar, velho! Tava torcendo aqui pra tu morrer! Foi a primeira vez que eu torci pra tu perder um round! Obrigado, né? Eu sei que tu não ganhou porque tu não fiz! Verdade, né? É... É isso aí! Nós somos Oscar Mike! Descoy! Tchau! Tá porra! Tchou! 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 Não, tô falando do meu também, não deu dano no sabotagem, marotagem. Fica aí, Dante, ele vai... Quebrou ele, você viu, né? É, ele tá aí também. Quebrou ele na esquerda aí. Agacha. Ah, não dá pra ver o pezinho do maluco mais. Vai embaixo aí. Vai, moleque, vai, moleque. Minus 80, velho. Minus 80. O Ali torcendo, tá bom. Tonto, eco. Os caras vão empatar. Meu ovo. Tata nada, mano. Vamos ganhar essa porra, não quero tirar ele, não. No Chile não tem. Dá com uma 1p aí, Olê. Mano, menos 80. Obrigado, Olê. Cara, é trave. Nossa, C4, 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 Rádio. 26, tá entrando. Agora, fodeu, o time não tem dinheiro, mano. Ai, men... Nem eu. Fodeu, vamos perder essa porra. Não vamos, não. Perder a gente não perde, não, hein, padre? Me recuso. Ah, a gente não perde, irmão. A gente vai ganhar, mano. Relaxa, os caras bugaram. Os caras bugaram a porta ali. Puxa e buga a porta. Só toca a granada que ela explode. Não, não é isso, não. Me bangaram com a porta fechada. São um win-based, mas eu vou, amarelo. Não vou, não. Tá, tá desmocado. Não, pega o pé aqui, amarelo. Achei aqui, pega. Aqui, fora. Caraca, que bagulho roubado. Dois, cara. Meia daço. Três, fora. Ali, três, fora. Meia daço. Tá aí, cão. Vão subindo na sua esquerda, lá, ou ali. Passaram o B, já. Filha da mãe, 73 na... Não, cara não atirei, David. O último tá com um... Não, com três vivos ainda. Puta, meada. Culpa aí, o Mafio. Culpa aí, o Mafio, que eu matou aquela... Ei, culpa do Mafio, mano. Quem entregou o round pode ficar positinho. Ah, a caixa ainda foi... O Mafio, esse lixo. Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like. Eu vou deixar o like. Eu vou deixar o like. Eu vou deixar o link.